Na vez de novo, é um remake, ou seja, uma outra montagem para um antigo sucesso da telinha. É isso mesmo, é verdade. E para a gente assistir a um pedacinho da primeira versão da trama, só mesmo o quê? Fazer uma viagem no túnel do tempo. Em 1975, a versão original de A Viagem foi sucesso no horário nobre da extinta TV Tupi. Hoje, três décadas depois de sua estreia, vamos relembrar quem era quem na trama de Vani Ribeiro. O que eles estão falando aí? Naquela época, o povo de casa não tirava os olhos da telinha para ver uma belíssima Eva Vilma brilhar como a de Ná, papel de Cristiane Torlone no remake. Assim como na segunda versão de A Viagem, a neurótica de Ná também tinha um ciúme doentio pelo jovem marido. Repara só uma mesma cena da personagem em dois momentos diferentes da novela. Fica tranquila. Roberto, eu estou a ponto de explodir. Eu não quero ver que você está ótimo. Eu sou que eu vou explodir. Um dos principais galãs da TV na época, Tony Ramos viveu o Tel, papel de Maurício Matar na versão atual. E coube ao nosso querido e felizardo Tony a honra de desfrutar os belos e disputadíssimos lábios de Eva Vilma. A história da novela praticamente não mudou, mas alguns personagens tiveram seus nomes alterados. O advogado Otávio Jordão, papel de Antônio Fagundes no remake, tinha um outro nome na versão original. Ele se chamava César Jordão e foi interpretado por Altair Lima. Vocês são dois irresponsáveis. Na versão original de A Viagem, Carmen Silva era conhecida por Dona Isaura. Mas na pele de Ara Cortes, a mãe de Diná passou a se chamar Dona Maroca. E a jovem Irene Ravashi, que já na época despontava para o sucesso, deu vida à Estela, papel de Lucinha Lynch no remake. Talvez o doutor César esteja apaixonado por você. Raul, irmão de Diná, vivido pelo nosso Miguelito na versão atual, foi interpretado por um dos atores mais charmosos da telinha na época, Adriano Reis. O que aconteceu hoje foi apenas um esforço sobre-humano de Diná. No papel de Andresa, vivida no remake por Thaís Campos, estava a talentosa Joana Fon. Eu raramente vim aqui, Diná, mas ele gosta de alguém. Que não é, Carmen. Na segunda versão, o doutor Alberto caiu como uma luva em Cláudio Cavalcante. Mas coube a Rolando Boldrin interpretar o médico na versão original. Pra Ziná, eu não passo de um irmão mais velho. E o papel de Andréa Beltrão no remake da novela já tinha sido da Elaine Cristina, que, diga-se de passagem, deu um show como Lisa. Bem, isso foi só pra você matar a saudade da primeira versão de A Viagem. E pra mais uma vez, ninguém por aí ter dúvidas de que o nosso arquivo é mesmo um show. Tchau. Tchau.